No meu canal eu já estou aqui para vocês falar uma coisa especial Que amanhã é dia das crianças E amanhã eu vou fazer um vídeo para vocês no shopping Depois a gente vai no japonês comer E eu espero que vocês gostem desse vídeo Comente, pergunte o que vocês acharam Se inscrevam no canal e ativem o sininho Por favor, se inscrevam, deixem o seu like favorito E se inscrevam no canal Como amanhã é dia das crianças, eu queria falar para vocês Que hoje é dia 11 de outubro E eu queria falar para vocês não reclamarem do dia das crianças Por quê? Porque todo dia é dia das crianças E olha, eu vou falar para vocês Todo dia nasce uma criança por hora Por hora Ou por minutos E todas as crianças que estão com deficiência Pode ter o dia das crianças Eu tenho meu irmão aqui E eu não sei se ele vai querer É esse daqui Ele é o mais velho A gente está aqui para o São Paulo O meu presente de dia das crianças Eu vou no japonês jantar E vou no shopping Comprar meu presente de dia das crianças Então, o que vai ser o meu presente? Que amanhã vocês acompanhem tudo E assistem até o final Vai ser uma baby alajadora da papinha E eu vou lá na BB Kids No shopping Tutoruvir E o meu irmão vai junto Raul, fala o que você vai ganhar dia a dia das crianças Ganhar uma amoeba e uma capinha de celular Do meu celular novo Que é esse celular que ele estava falando para você Para mim gravar Pois eu estou gravando E eu espero que você goste desse vídeo Se inscreva no canal E deixe seu gostei Tchau Acompanhe tudo amanhã, hein? Bye, bye!